o programa a seguir é de responsabilidade de seus idealizadores. Bom dia, bom dia, estamos chegando com o TC diário pra você segunda-feira, hoje é dia, ó, segunda-feira treze, hein? Começou bem pra você, bom dia, meu amigo J, bom dia a todos aí que tão ouvindo aí a nossa Conexão FM, bom dia, minha linda companheira Ardeni, está do meu lado, oi, gente, hoje é dia dele, hoje é dia de coitado afogar o menino, hein? Com certeza. Que isso, é dia de que hoje, hein? Hoje é dia de Santo Antônio. Que isso? Eu sou devota dele. É. E dia do turista. É, o Santo Antônio é o meu santo, o que você fala, né? É o meu santo vetor. Hoje eu tenho que você dar uma vela pra ele, senão dá um, né? Um beijo, né? Fazer uma novenainha pra ele. Ô J, deixa eu só fazer uma pergunta pra você. A mulherada que tá, me lembra, tá solteira? Aí elas pegam, tira o filhinho, o filho do Santo Antônio e faz, ó, só devolvo o seu filho se você arrumar um marido pra mim rico, bonito, charmoso, com o castelo, não sei aonde, por aí, por aí, por aí. Ô gente, com esse filho, você não pode tirar o menininho do Santo Antônio, você tem que botar um agasalho nele e falar assim, ô Santo Antônio, eu tô precisando me agasaiar também, entendeu? Pra agasaiar os negócios aí. Não é assim? Agora você vai fazer o Santo sofrer, meu Deus, eu vou botar ele com a minha chama de cabeça no congelador, no congelador, que se fria, coitado do Santo. Você colocar o Santo debaixo, na panela cheio d'água, não tem uns negócios esses? Simpatia. Que simpatia, gente? Sem colocar, é, falar, ô, meu Santo Antônio, tá muito frio, vou colocar uma blusa, vou agasalhozinho aqui, pra ver se eu agasalho aqui de casa também, entendeu? Pensa bem nisso, gente, para com isso, o Santo, qual é o Santo que vai querer sofrer, gente? Já tira aí o menininho de Jesus. Aí, já tirou, tá vendo? Já. Muito bem, vamos botar pro negócio aqui, terceiro diário, com as manchetes de ojota. Terceiro diário. Inscrições do concurso público começam hoje, segunda-feira. Prefeitura promoverá primeiro arraiá da educação no pátio do centro administrativo doutor Astolfo Gazola. Prefeito atende pedidos e constrói pista pública de skate. Prefeitura irá inaugurar a academia de saúde e o ITEC nesta quarta-feira. Obras de revitalização da Avenida do São João ocorrerá em quatro etapas. Prefeitura apoia a vigésima quinta exposição de canários de Três Corações. Três Corações receberá carreta móvel de mamografia. Empresa continua a prestar serviço de iluminação pública na cidade. Solicitação do serviço deve ser feita pro zero oitocentos, já já a gente fala isso pra você, né? Então tá bom. E eu no bate-papo curtinho, não vai ter que nós já comentamos tudo aqui com o Jota, né? Tá, mas a gente vai falar aí só do, como é que chama, do bairrão que será, afinal, sexta-feira, dia dezessete, é isso? Muito bem, porque o Terceira Diário começa agora. Terceira Diário. Terceira Diário. As inscrições do concurso público da Prefeitura Municipal de Três Corações para preenchimento de cento e sessenta e oito vagas das áreas de educação, saúde e administração para cargos de todos os níveis de escolaridade, nível fundamental, médio, técnico e ensino superior, começam hoje, segunda-feira, dia treze de junho. As inscrições podem ser feitas online pelo site do Instituto Excelência Concursos, www.institutoecelenciapr.com.br ou presencialmente na Nova Prefeitura, Centro Administrativo, doutor Astolfo Gazola, na Avenida Brasil, número duzentos e vinte e cinco, Jardim América, ou na sede do Cine de Três Corações, Avenida Deputado Renato Azeredo, número duzentos e vinte e dois. Olha, o prazo das inscrições é de hoje até o dia doze de julho. As datas para as provas estão previstas vinte e quatro de junho para a área de educação e trinta e um de julho para cargos das áreas de saúde e geral. As taxas de inscrições são cinquenta reais nível fundamental, setenta reais nível médio e técnico e cem reais nível superior. O novo edital está disponibilizado no site do Instituto Excelência e no site da Prefeitura. Olha só, e a Prefeitura Municipal promoverá nesta sexta-feira, dia dezessete de junho, a partir das dezessete horas, o parte do Centro Administrativo doutor Astolfo Gazola, o primeiro Arraiá da Educação. O evento será aberto ao público e o objetivo é realizar uma confraternização de alunos, pais e servidores. Toda a verba arrecadada será revertida para escolas municipais. A festa vai contar com comidas típicas, música ao vivo, bebidas quentes e geladas e também quadrilha. A repórter Alaine Glaucia conversou com a secretária de educação, Lisa Paula Vilela, que deu detalhes deste evento. Então, vai ser a nossa primeira festa, Arraiá da Educação. Vai acontecer no dia dezessete de junho, a partir das dezessete horas, aqui no passe da nova prefeitura. Todas as escolas e creches participarão. Gostaríamos de convidar todos os servidores públicos municipais e toda a comunidade tricordiana. Vai ser uma festa muito animada, com quadrilhas, sol vivo, comidas e bebidas típicas e esperamos contar com a presença de todos. A verba vai ser toda revertida para as escolas municipais. Olha, na última semana, o prefeito Cláudio Pereira se reuniu com a presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, Cláudia Barbone de Oliveira, para acertar os detalhes do projeto de lei que autoriza o repasse de uma subvenção de cinquenta e cinco mil reais para a entidade mais uma alternativa para ajudar a PAI que enfrenta sérios problemas financeiros. O projeto foi encaminhado para a Câmara Municipal, para aprovação e a prefeitura solicitou análise emergencial. Se aprovado, a subvenção será paga em uma parcela única, o que ajudará a instituição a pagar os salários atrasados dos funcionários. Além dessa alternativa de auxiliar a entidade, o prefeito Cláudio Pereira lançou também a campanha Seja Especial, Doe para a Pai, divulgando o número da conta para doações e realizando uma doação especial, é a doação pessoal. A mãe de uma dos assistidos da entidade, Ludmila Bernardes, também fez um apelo à população para que ajudem com as doações. Para falar um pouco mais sobre os atendimentos que a PAI oferece, a repórter Alainy Glaucia conversou com Ludmila Bernardes, mãe de Lucas Gabriel. Ludmila, seu filho faz tratamento do quê? Qual é a necessidade dele lá dentro da PAI, os tratamentos que ele faz lá? A história do Lucas, eu engravidei do Lucas, fiz todo o meu pré-natal, com todo o acompanhamento, com todos os exames, com tudo que era necessário, eu não tive nenhuma intercorrência nesse período. O Lucas, ele nasceu de um parto cesário de emergência, numa terça-feira de carnaval de 2015. Aos três meses de idade, na quarta consulta de pericultura dele, ele, a gente começou a perceber que ele estava um pouquinho resfriado. Na sexta-feira, no dia dos namorados, de 2015, ele teve uma crise de bronquiolite, ele foi avaliado, necessitou de acompanhamento na UTI neonatal, ele ficou internado lá num período de onze dias, ele teve uma condição muito grave, ele foi salvo pela quela equipe do Hospital São Sebastião, pela equipe de enfermagem, pela equipe médica. Graças a Deus, me deram o Lucas de volta. No decorrer dos meses seguintes, nas avaliações dele de pediatra, a gente começou a perceber que ele tinha uma fraqueza muscular, que ele não estava respondendo como uma criança normal. Ele estava tendo algumas necessidades, umas prioridades que eu não reconheceria numa criança normal. Ele começou a fazer fisioterapia domiciliar, o fisioterapeuta Ronaldo ia lá na minha casa. Depois a gente passou por um tratamento mais intensivo, ele começou a fazer duas vezes por semana numa clínica particular do município. Em outubro, ele começou com um tratamento em juiz de fora, do método Padovan, que é a reorganização neurocerebral. Aí ele começou com tratamento com neurologista, com cardiopediatra, fazendo o acompanhamento dele com pediatra, com toda uma equipe montada. Me indicaram a Pai de Três Corações. Eu levei ele no Hospital Sara Kubitschek, em Belo Horizonte, e indicaram para me dar sequência nesse tratamento na Pai, em decorrência de um serviço que tem lá, de terapia ocupacional. Eu fui na Pai, atrás do tratamento de terapia ocupacional, lá a equipe fez um projeto terapêutico singular para o Lucas e viu a necessidade dele ter acompanhamento com fisioterapia duas vezes por semana, neurológica e motora, fonoaudiologia para o desenvolvimento da fala. Ele faz tratamento de fono também para a fagia que ele tem, para o engasgo, para esse tipo, com outra profissional, com a Natália. Aí lá na Pai colocaram, através da terapia ocupacional que eu fui buscar, me cederam mais dois tipos de serviço, acompanhamento psicológico, para ir avaliando a condição dele de desenvolvimento, psicomotor e tudo. E ele começou lá em fevereiro desse ano. Quando eu cheguei, fui muito bem recebida e a equipe já estava com os problemas. Eles receberam meu filho, mas já tendo problema. O que eu mais percebi foi a insatisfação com relação à falta de salário. Eles nunca no tratamento tomaram qualquer atitude assim que pudesse acarretar para o meu filho qualquer problema. Eles sempre com muita alegria, com muito amor, com muito carinho, com muita responsabilidade no trabalho. Mas eu fui percebendo que havia esse problema. Eu tentei ajudar de todas as formas. No dia 25 de maio, eu estive na Pai, fiz uma palestra sobre o direito à saúde e ali, naquele momento, eu conheci as 240 crianças, adultos, idosos, que necessitam do atendimento. No dia 25 de maio, nesse fórum, eu conheci as famílias, eu conheci toda a equipe e eu vi uma necessidade muito grande de ajuda e de uma ajuda concreta. Eu continuei com o tratamento do Lucas normal, eu levei ele sexta-feira passada e ele teve o atendimento dele normal, eu saí para dar sequência nessa semana. Me surpreendi com a paralisação da equipe, mas entendo perfeitamente a necessidade deles, porque a necessidade é de salário, é a dignidade do profissional. Eles precisam manter a dignidade enquanto profissional, eles precisam do dinheiro deles para dar continuidade no tratamento. Eles aguentaram seis meses. Então, como mãe, eu acho que eu fui tocada pelo Divino Espírito Santo para me poder fazer uma carta em nome do meu filho e, graças a Deus, fui atendida. Eu confiei, a minha família confiou que a gente poderia ser atendido e eu estou vendo agora as ações, o empenho, que não é mais uma causa minha, que é uma causa do município. Eu queria agradecer muito, porque enquanto mãe, enquanto cidadã, eu esperava que alguma coisa fosse feita, mas eu não esperava tanto empenho. E eu estou muito satisfeita, meu filho está muito feliz. A gente tem uma necessidade muito grande desse tratamento, porque é um tratamento contínuo, é um tratamento para o resto da vida. O Lucas tem uma hipotonia, então ele vai precisar de estímulo para o resto da vidinha dele e a gente precisa dar isso. E um dos melhores lugares que eu encontrei, que é parceiro nesse tratamento dele, junto com a equipe toda que eu preciso, mas ali na Pai está fazendo um diferencial muito grande e não é para o meu, é para todos. O meu, a gente, no esforço, a gente vai conseguindo alcançar as coisas, mas tem muita criança extremamente dependente, que precisa daquele serviço, então a gente tem que olhar com muito carinho. Ludmila, para manter, então, esse serviço de referência, né, para várias crianças que ajudam, é necessário que as pessoas ajudem não só em alimentos, né, mas principalmente no dinheiro para manter o salário em dia. Eu acho que a maior necessidade desse momento está sendo essa contribuição financeira, porque é para pagar o salário, não tem como a gente pagar o salário com cestas básicas, com as coisas. Então, eu queria pedir encarecidamente, se cada um doar um pouquinho, é um pouquinho, gente. A gente vai fazer uma grande diferença na vida de muitas crianças. Ali a necessidade deles é muito alta e a equipe é muito boa. A equipe merece um olhar carinhoso da população tricordiana. Eles merecem um olhar carinhoso de cada um para poder tentar fazer a diferença ali. Então, lembrando que podem ser doados por doações em dinheiro, pessoalmente, via a conta, que nós vamos divulgar agora no Spot, e também através da Copasa, da conta da Copasa, e essa doação será muito bem-vinda. Com a sua ajuda, a PAI não vai parar. Faça sua doação. O banco é o Itaú, agência 1501. Conta corrente 32650, dígito 6. Ou pelo telefone 353232-9989. E também através do programa, conta com a gente da Copasa. Muito bem. Administrando em todas as áreas e em prol de todos, o prefeito Cláudio Pereira atendeu os pedidos dos esquetistas da cidade e irá construir uma pista pública para a prática do esporte no Parque Dondinho. As obras foram iniciadas na última semana. Com a terraplanagem do local, anexa a pequena pista já existente. Após o serviço de base, a pista será construída pela Ferraz Gerenciamento, Construtoria e Obras Limitada, na cidade de Varginha, uma área de 1250 metros quadrados, formada por 10 rampas para manobras com piso de concreto, que oferece maior resistência. A construção de uma pista pública de skate irá integrar até atletas e adeptos do esporte, que deixarão de improvisar locais para seus treinos. Com local apropriado, esta modalidade esportiva, que teve atletas tricordianos despontados nacionalmente, passará a ser praticado de maneira responsável, tornando-se mais conhecida e respeitada entre a sociedade tricordiana. A iniciativa irá contribuir também para a descoberta de novos atletas com potencial em sediar importantes competições em nossa cidade. A Prefeitura Municipal comunica aos pacientes que realizaram seus exames na carreta de Barretos podem retirar seus resultados na Clínica da Mulher, localizada no CIAC, Centro Integrado de Apoio ao Cidadão, no período da tarde de 13 às 14 horas. O endereço é a antiga Prefeitura. Olha, apesar de toda a crise econômica que atravessa o país, o município de Três Corações anda na contramão dessa realidade e prossegue com seus investimentos em todas as áreas, principalmente na saúde. Assim, a Prefeitura de Três Corações irá inaugurar na próxima quarta-feira, dia 15 de junho, a Academia de Saúde Professora Lucimeire Fátima Nogueira Miranda, cuja obra está em fase de acabamento, localizada no Parque Dondinho, em uma área de 242,28 metros quadrados. A obra, orçada em R$ 247.913,85, com recursos repassados pelo Ministério da Saúde, está sendo executada pela AIF, Construtora Eirele, EPP da cidade de Campo Belo. Ainda na quarta-feira, dia 15 de junho, será realizada também a inauguração do Polo Aetec, Universidade Aberta e Integrada de Minas Gerais, com a presença do secretário de governo, Odair Cunha. A Prefeitura de Três Corações está apoiando a 25ª Exposição de Canários, que será realizada de 10 a 26 de junho, na Avenida Carlos Luz, 342, no centro. A exposição de Canários é promovida pela Sociedade Ornitológica Tricordiana, que possui 25 anos de existência e presta um importante serviço para a criação de aves domésticas para o Brasil. Muito bem, aqui eu já perdi, os canários expostos são classificados pela Cor e Porte. Hoje, a SOTI conta com mais de 50 associados, irá expor aves e também comercializá-las. Se você gosta de aves de criação, visite a Exposição de Canários. Olha, se você perdeu aí a parcela aí, primeira parcela do seu IPTU, que começou a ser cobrado no dia 8 de junho, a cota única que já passou, né? Foi dia 1º, dia 8 de junho. Agora, se você, contribuinte, perdeu a sua primeira parcela, que você vai parcelar em seis vezes fixas, você pode ir até a Prefeitura, tirar aí a sua segunda via, tá bom? De 9 às 17 horas, lá no Centro Administrativo Doutor Asofo Gazola, na Avenida Brasil 225, Jardim América. Não deixe de pagar seu IPTU em dia, assim você contribui para a arrecadação do município e ajuda a Administração Municipal a cuidar da cidade e cuidar das pessoas. Você pode entrar também no site www.trêscoracoais.mg.gov.br e tirar a sua segunda via do seu primeiro pagamento. Tá bom? Beleza. Três Corações receberá em junho a carreta móvel de mamografia da Secretaria Estadual de Saúde. As mamografias têm como público-alvo as mulheres de 50 a 69 anos. O período será de 20 de junho a 29 de julho. O local ainda vai ser definido. Para agendar os exames, as mulheres podem procurar a Ana Paula na Clínica da Mulher no período da tarde, a partir do dia 1º de junho. E já foi, né, filho? Levando aí a solicitação do pedido de mamografia do SUS. Xericos do RG, cartão do SUS atualizado e comprovante de endereço. A meta será realizar aí de mais de 2 mil mamografias. Serão agendadas 50 exames por dia. O novo endereço da Clínica da Mulher é Rua Coronel Alfredo Silva, número 57, no centro. Antiga Prefeitura. Olha, você pode mandar sua pergunta também ou qualquer dúvida ou sugestão para o programa Boca no Trombone. Você pode enviar através da página Facebook, Cláudio Pereira, ou pelo WhatsApp, 35984-330632. Nós gostaríamos de lembrar a população que a prestação de serviço de iluminação pública na cidade tem continuidade e é prestada pela empresa Celti Engenharia, através do telefone 0800-032-1539. É? Só isso que eu vou falar? O que eu tenho que falar agora? Então... Você que perceber lâmpada queimada, quebrada, lâmpada acesa durante o dia ou qualquer outro problema identificado no braço de iluminação ou nas luminárias ou lâmpadas, liga a qualquer hora no 0800-032-1539. Não liga nem para mim, nem para a Deno, porque a gente morre de meia de altura, tá bom? Vamos para o intervalo aí com o meu amigo Jota e voltamos já já com bate-papo esportivo só para falar aí o Bairrão Solidário. Vai! DC Diário. DC Diário. Conexão. FM. Chegou a hora. Lugar de criança é na escola. Faça o cadastramento escolar e garanta a vaga do seu filho no ensino fundamental da rede pública. Fique atento ao cadastramento escolar 2017. Anote aí. É de 13 a 17 de junho de 2016. Podem se cadastrar crianças com 6 anos completos ou que irão completar essa idade até 30 de junho de 2017. Jovens que desejam retornar aos estudos e alunos vindos de outras localidades ou transferidos de escolas particulares. Compareça a um posto de cadastramento levando original e cópia dos seguintes documentos. Certidão de nascimento da criança, conta de luz recente e comprovante de escolaridade para alunos transferidos de escolas particulares ou que desejam retornar aos estudos. Faça o cadastramento escolar e garanta a vaga do seu filho no ensino fundamental da rede pública. Não perca o prazo de 13 a 17 de junho de 2016 nos postos de cadastramento. Faça seu recadastramento no ITEC. Avenida Haroldo Rezende, Antiga Avenida Nestlé, 320, Bairro Santa Tereza. Horário das 8 às 16 horas. Existe uma doença aguda e perigosa. O mosquito é o responsável pela sua transmissão. É um dengue, é um dengue. É uma doença horrorosa. Só nos livraremos dela com a nossa união. Recicle, recicle, recicle o lixo. Trabalhe na prevenção. E combato mais danado, perigoso, endiabrado, infecto calamitoso, o dengoso mosquitão. Retire pinhos velhos, latas e garrafas. Não deixe a água parada, descoberta, isso é maleza. A fêmea do mosquito bota ovos nessas águas. Acabe com isso, fazendo muita limpeza. Recicle, recicle, recicle o lixo. Trabalhe na prevenção. E combato mais danado, perigoso, endiabrado, infecto calamitoso, o dengoso mosquitão. Mas se você tiver a pele manchada, dor no corpo, na cabeça, aquela febre danada. Não fique em casa, não tome remédio à toa. Vá ao posto de saúde e fique logo numa boa. Ludmilla, seu filho faz tratamento do quê? Conexão FM. Onze horas e um minuto. Bate o parque esportivo. DC Diário. Muito bem, antes do programa começar, a gente bateu um mau papão falando de seleção brasileira e tudo mais aqui, do que acontece. Minha opinião, né? Minha opinião, não é a opinião de todo mundo, não. Cada um tem a sua opinião. Mas agora a gente vai falar do bate-papo esportivo, porque nesta sexta-feira, minha linda Ardene, tem a final do bairrão, é isso? Quem é que joga? Jardim Paraíso e Parque Jussara. Quem você acha que ganha? Ah, não sei. Não sei, né? Eu torcia pela velocidade. Os dois, esse Jardim Paraíso e Parque Jussara é uma final inédita, hein? Então não esqueça, na sexta-feira, às 19h30, lá no Pelezão. Lá no Peleção. Essa grande final do bairrão Solidário. Muito bem, vamos aí para as vagas do cine, minha linda. Pode falar, né? Vai lá. Supervisor de almoxarifado, estagiário da área de desenvolvimento de produtos, vendedor de peças, assistente de tecnologia da informação, auxiliar de mecânica e vendedor externo. Muito bem, você que está procurando uma oportunidade de emprego, se você encaixou nessa aí, ou quer obter mais informações, você pode ir direto lá no CIMB, na Avenida Deputada Renato Zeredo, 222 com 36911164. E chegou o grande momento, o momento... Alô! Alô, você que está fazendo aniversário hoje? Solta aí as parmas, meu amigo. Antônia Hipólito, da SEDUC, Juliana Aparecida da Silva, da Secretaria de Saúde, e Luísa Helena da Costa, também da Secretaria de Saúde. Muito bem a todos vocês que estão fazendo aniversário hoje, um grande abraço, um abraço aí para os nossos companheiros, um abraço aqui para o meu amigo Jota, aos seus ouvintes também que estejam fazendo aniversário hoje. Beijo grande do coração, amanhã nós estamos de volta a partir das 10 horas e 30, com essas e outras informações, e falando um pouquinho com o Jota sempre. Um abraço para vocês. DC Diário, volta amanhã no seu rádio. Tchau! DC Diário. DC Diário. Conexão FM. Não deixe água acumular, faça a sua parte para ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes, e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater, para o mosquito da dengue não se dar bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar água parada, esperando o mosquito, ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, se a tampa adequada não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar, por isso cuidado para não te pegar. Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos. Agora, é Três Corações contra a Dengue. Uma campanha da Prefeitura de Três Corações. Cuidando da cidade, cuidando das pessoas. Chegou a hora, lugar de criança é na escola. Faça o cadastramento escolar, e garanta a vaga do seu filho no ensino fundamental da rede pública. Fique atento ao cadastramento escolar 2017. Anote aí, é de 13 a 17 de junho de 2016. Podem se cadastrar crianças com seis anos completos, ou que irão completar a cidade até 30 de junho de 2017. Jovens que desejam retornar aos estudos, e alunos vindos de outras localidades, ou transferidos de escolas particulares. Compareça a um posto de cadastramento, levando original e cópia dos seguintes documentos. Certidão de nascimento da criança, conta de luz recente, e comprovante de escolaridade para alunos transferidos de escolas particulares, ou que desejam retornar aos estudos. Faça o cadastramento escolar, e garanta a vaga do seu filho no ensino fundamental da rede pública. Não perca o prazo, de 13 a 17 de junho de 2016, nos postos de cadastramento. Faça seu recadastramento no ITEC, Avenida Arou do Rezende, Antiga Avenida Nestlé, 320, Bairro Santa Tereza, horário das oito às dezesseis horas. Felicidade, prazer em ajudar, no gesto de carinho, uma criança vai se alegrar, a sua ajuda é importante, muito mais que especial. Para um futuro bem melhor, você colabora com a Pai. Seja especial, doe para a Pai. Com a sua ajuda, a Pai não vai parar. Faça sua doação, depositando qualquer valor na conta 32650, dígito 6, Banco Itaú, agência 1501, ou através do programa Conta com a Gente da Copasa. Vamos nos unir, para que a nossa Pai não feche. Participe desta corrente. Para um futuro bem melhor, você colabora com a Pai. Conexão FM. Cãozinho Doc, entre outros. E a loja está com muitas novidades em artigos de utilidades. Venham conferir. Las Luna Embalagens está com duas lojas em três corações para melhor atendê-los. Loja 1, na rua Edson Arantes do Nascimento, número 173. Telefone 32314814. Loja 2, Rua Julião Arbeck 2, Rua Julião Arbeck 2, Rua Julião Arbeck.